Ela vai cantar comigo, mas ela vai cantar, eu tenho certeza. Não me faça vergonha, pelo amor de Deus, você tem que conhecer essa luz pra mim, hein? Solta aí, vai! Vai! Cabe comigo! Então tá! Ah, tá com ela, gente! Eu quero aqui, ajuda minha! Eu tenho um coração e", mas não tem! Cabe com ela, gente! Eu fico sem! Coração acelerada, mais de 100! Eu quero aqui, eu quero aqui, você me faz também! Eu não sei passei, eu soube aqui, eu tenho que conhecer essa luz pra mim, hein? Cabe com ela, gente! Eu quero aqui, eu quero aqui, você me faz também! Olha, que me dá! Eu não tô mais pra mim, Cabe com ela, quem quiser conta, vai! Deu esperar um pouco de maturidade em você Olha, vem pra mim levar a sério Esse nosso nome já não tem mistério Deus é de uma lei, tudo o que eu quero é você Então tenta não me provocar Que eu prometo não vou complicar Perdoa o meu exato pelo mar É assim que eu vou te levar, por quê? Olha, se ele bate tão bem Só durante as horas, baby, eu fico com você O coração acelerado a mais de 100 Eu choro que eu não quero mais de mim Você me bate tão bem Olha, vem pra mim levar a mais pra mim Se quiser ir embora, quem dá vontade Será um pouco de maturidade em você Olha, vem pra mim levar a sério Esse nosso nome já não tem mistério E eu te falei que eu quero mais É você Então tenta não me provocar Que eu prometo não vou complicar Perdoa o meu exato pelo mar É assim que eu vou te levar, por quê? Você me bate tão bem Só durante as horas, baby, eu fico com você O coração acelerado a mais de 100 Eu choro que eu não quero mais de mim Você me bate tão bem Você me bate tão bem Só durante as horas, baby, eu fico com você O coração acelerado a mais de 100 Eu choro que eu não quero mais de mim Você me bate tão bem O coração acelerado a mais de 100 Tchau, tchau.